Sem dúvida alguma, 6x1, né? Mostra a diferença técnica, principalmente, do time do Cruzeiro pro time do Tolima. Pois é, a gente já tá vendo aí os melhores momentos. Cruzeiro começou indo pra cima, Montijo, que jogada fez o Montijo e acertou. Belíssimo chute, fazendo 1x0 pro Cruzeiro. E aí quebra qualquer sistema defensivo, né? O Tolima veio com o Medina somente lá na frente, 5 jogadores no meio, pra impedir a criação, mas a criação do craque não tem como impedir. O golaço do Montijo, chutaço de pé esquerdo, pé que não é bom, quase da intermediária, indefensável pro Silva. Ali o Bolívar, né? Testando pela primeira vez o goleiro Fábio, que compareceu bem. E isso vai de encontro com o que o Kulka tava reclamando, falando que não foi tão fácil assim, porque jogava com um atacante apenas o Tolima, mas os jogadores de meio campo sempre chegavam. Bolívar era o principal deles. Bobeada da defesa do Tolima, o Alisson. 5 gols na Libertadores tem esse rapaz. É uma bobeada do Dias, né? Ele ficou na dúvida ali, deixa ou não deixa pro goleiro. O Alisson não tinha nada com isso, fez 2x0, quando o Cruzeiro tava sendo pressionado. Isso aí foi no finalzinho do primeiro tempo, o Tolima tava melhor no jogo, o Cruzeiro fez o 2x0. Aí o Tolima que perdeu a cabeça. Se perdeu no jogo, aí o Cruzeiro mandou. Pois a bola chutada pra fora, ali a gente já percebe na Léo Figueiredo. O Tolima encontrando alguns espaços na defesa cruzeirense. Principalmente pelo lado direito, né? Diego Renan e o Roger não estavam conseguindo fazer a marcação e por ali o Tolima criou algumas chances. O Kulka cobrou dos dois o jogo inteiro. Uma melhor marcação do Diego Renan e do Roger. O Roger não é marcador, mas tem que voltar pra fazer essa recomposição. Agora ele não marca, mas ele aparece lá na frente, né? Tá aí pra fazer o terceiro gol. O Alisson teve muita tranquilidade, porque o Elton Paulista entra no segundo pau. Levantou a cabeça. Exatamente, esperou todo mundo passar. E o Roger também, né? Na jogada de corpo tirou e bateu no cantinho, defensado. Esse foi o terceiro gol do Cruzeiro. E aí parecia que tava selado, né? O destino do jogo. Parecia, não. Selou o destino do jogo, mas o Cruzeiro dava muito espaço. Da sua zaga pros seus volantes. E esse meio campo do Tolima que avançava todo, chegava com facilidade. Aí numa dessas. O Cruzeiro levou o primeiro gol na Libertadores. Gol marcado pelo Marrugo. Que foi o principal jogador do Tolima, né? O jogo inteiro, atuando pelo lado direito. Ele que deu muito trabalho ao Roger e ao Diego Renan. Um volante que saía pela direita, o Charra saía pela esquerda. Mas logo depois já veio o pênalti pra cima do Alisson. E aí já deveria ter sido expulso o Bolívar. O Carlos Vera, equatoriano, que apitou o jogo, não foi bem na parte disciplinar. E o Roger bateu um pênalti espetacular, né? Ali nem dois goleiros. Realmente muito bem batido o pênalti pelo Roger. Por trás a gente vê na gaveta, indefensável. Indefensável essa cobrança de pênalti. E aí as chances que o Tolima foi criando, o Cruzeiro tirou o pé do acelerador. O Tolima adiantou, acreditou. O Hernan Torres colocou um monte de atacante, colocou o Santoya, colocou o time todo pra frente. E chegou a assustar o Cruzeiro. Poderia ter feito um, dois gols e ter complicado uma vitória que no 6x1 parece fácil pelo Cruzeiro. Mas que o Tolima é um time que sabe jogar, sabe tocar a bola. Mas quando o Cruzeiro soube explorar o contra-ataque, aí o Roger ia partir em direção ao gol. O Hurtado puxa, já tinha o cartão amarelo, levou o vermelho. Nessa não tinha como o Carlos Vera não punir dessa forma. Ele entrou no segundo tempo e marcou também. Gilberto estava no departamento médico, foi um bom período fora da equipe cruzeirense. E voltou em grande estilo o experiente Gilberto, acertou esse chute no cantinho do goleiro Antônio Silva. Ele tem mais qualidade do que o Diego Renan pra chegar. Com a expulsão do Hurtado, que era o zagueiro pelo lado direito, deu espaço ao lado esquerdo do Cruzeiro. E aí o Gilberto e depois o Thiago Ribeiro, que também estava caindo por ali pra fazer o dele. Uma vitória espetacular do Cruzeiro. Mais uma, 4x0, 5x0 e 6x1 nos três jogos em casa. Pra um grupo onde a expectativa era do grupo da morte. É lógico, todo mundo contava que o Corinthians passasse pelo Tolima, não passou. Mas sem dúvida alguma, um retrospecto do Cruzeiro. Um cartão de visitas nessa primeira fase da Libertadores. Espetacular, principal time jogando dentro de casa. E aí E aí